A mensagem básica é o seguinte, o Brasil estava na UTI, nós estamos enfrentando a maior recessão da história do país. Essa recessão não foi construída em meses, ela foi construída em anos e ela já dura muito tempo, ela já dura desde 2014, final de 2014 e ela começou a ser combatida apenas na metade de 2016, no fim do primeiro semestre de 2016. Portanto, é uma recessão que durou muito tempo e isto fez com que a saúde da economia fosse prejudicada, muitas empresas começassem a ter problemas de endividamento crescente, lucros cadentes e etc. E a saída dessa crise é mais demorada. Mas está ocorrendo, o Brasil já saiu da UTI, não está ainda com uma condição de sair disputando uma prova, isto é, correndo para um crescimento mais forte. É uma recuperação que demanda um pouco mais de tempo, por quê? Porque é uma crise muito profunda e muito longa. Mas é uma recuperação sólida e vai ocorrer não só as medidas fundamentais, como a PEC do teto, limitando o crescimento dos gastos públicos, já aprovada em dois turnos na Câmara e no primeiro turno no Senado, portanto, em processo muito rápido de aprovação de mudança constitucional, a reforma da Previdência que será apresentada. Em resumo, tudo isso faz com que as medidas fundamentais já estejam em pleno andamento. Medidas de promoção ao crescimento estão sendo estudadas, de aumento de produtividade, de melhora de crédito e etc. E estão sendo anunciadas, muitas medidas já foram, inclusive, aprovadas, como a questão do pré-sal, que já foi aprovado pela Câmara, norma de governança das empresas públicas. Mas existe uma série grande de medidas em estudo que serão anunciadas agora que a PEC do teto está aprovada, que era a prioridade e é a prioridade número um. Em resumo, o Brasil vai crescer, o Brasil vai entrar numa rota de crescimento sustentável de longo prazo e, principalmente, nós vamos sair deste ciclo de crises que ocorre no Brasil de tempos em tempos, que gera tanta insegurança que faz com que os nossos períodos de crescimento tenham sido curtos no passado. E, para isso, é necessário, de fato, conter a expansão dos gastos públicos. E eu gostaria de finalizar essa parte dizendo que é a primeira vez no Brasil, desde a aprovação da Constituição de 88, em que se limita o crescimento dos gastos públicos no país. E isso é fundamental. Os gastos públicos, como proporção do produto, praticamente dobraram de 2006 até hoje. E isto é o que está gerando esta crise toda. Nós temos que nos concentrar no problema e terminar de resolver os problemas. Estamos resolvendo, mas vamos terminar de resolver e, a partir daí, sim, criar as condições fundamentais para o crescimento. O senhor acha que o mercado criou uma expectativa muito grande? Por isso que está todo mundo um pouco decepcionado com o andamento da economia? Sim, a questão da expectativa é normal. No momento, tem que se começar a tomar as medidas necessárias para que o crescimento volte ao país. Houve uma natural euforia e uma natural... Não, a euforia é normal, evidentemente, que existia sempre uma análise um pouco, talvez, não realista, do tamanho da crise que nós enfrentamos e do tempo que demoraria para a crise ser resolvida. Mas isso é normal. Eu já estive antes numa função pública, no Banco Central, e eu sei que esse processo é normal. São processos de ajustes. Bom, agora a solução está sendo tomada. Já chegou, já saiu da UTI. Bom, vai estar amanhã correndo. Não, já saiu da UTI, vai ficar um pouco mais de tempo em recuperação e está já num processo acentuado. Vamos aguardar. Ministro, você quer comentar as 10 medidas microeconômicas que o presidente Temer citou em um período? Estamos num processo de elaboração e, nos próximos dias, deveremos dizer claramente quais são. É importante que as medidas sejam tomadas com foco na eficiência, no bom funcionamento e que sejam bem feitas. O Brasil está cansado de medidas precipitadas e que voltam atrás ou que não são executadas. É muito importante que tudo tenha sido como foi e continue sendo feito com muita segurança, com muita perseverança e para dar certo e funcionar. O senhor me saiu da UTI, ministro? O seu cargo está em risco? O senhor está sendo fritado no governo? Não, não tenho visto isso. É um processo, o processo de discussão sobre o que vamos fazer, precisamos mudar alguma coisa para a crise. É normal. Eu já estive no governo antes, no Banco Central, principalmente no primeiro momento, que era o momento de enfrentação, de enfrentamento da crise, sair da crise. É normal esse processo de discussão. Eu acredito que hoje é até mais suave do que foi naquela época. Está indo tudo bem. O senhor fala em sair da UTI, mas o mercado, o FOX, até os dados oficiais indicam um crescimento menor, a redução de todas as expectativas. Baseado em que o senhor está com o seu dinheiro? Só com a aprovação das medidas? Houve uma recuperação já pela primeira vez, desde 2011, da confiança. Houve já um processo grande de reestruturação de dívida das empresas com os bancos que nós estamos acompanhando. As empresas já estão se preparando para crescer. Existem alguns setores que já mostram sinais de reação, principalmente ligados ao investimento, que é uma expectativa futura. E não há dúvida de que os analistas concordam que estamos saindo da recessão. Não me parece que há analistas que achem que o país vai continuar o ano que vem caindo, a sua produção caindo num patamar como está hoje. A discussão é quanto estará crescendo no próximo ano. Isso sim é uma discussão legítima e que deve ocorrer e acontece em qualquer lugar do mundo. Agora, todos concordam que o Brasil volta a crescer no próximo ano. Portanto, já existe uma consolidação dessa expectativa. A dívida está equacionada, pelo que o senhor está dizendo? A dívida das empresas está equacionada? Já deixa de ser um problema? A dívida está sendo equacionada. O que eu estou vendo é que já tem um grande número de empresas que já estão em processo ou concluindo processos de reestruturação com os bancos. Isso é fundamental, porque este é um caminho para que as empresas voltem a crescer. Agora, os bancos estão reestruturando as dívidas, as empresas estão reestruturando. Por quê? Porque já vem evidências que teremos condições de voltar a crescer. Depois das reformas, tem mais aumento de imposto? Não temos, no momento, plano de aumento de imposto. Como eu mostrei na palestra, o Brasil já tem a maior carga tributária da América Latina. Portanto, uma das coisas que nós estamos enfrentando é exatamente esta questão. No Brasil, no passado, sempre se enfrentava a questão fiscal com cortes temporários de despesa. Isto é, o que é o corte temporário de despesa? Por exemplo, cortar investimento, bem sustentável. Cortar despesas através de contingenciamento, que é apenas um adiamento da despesa. Ou não colocar despesas em orçamento. Por exemplo, encontramos despesas que estavam atrasadas e não estavam no orçamento. Por exemplo, despesas de aluguel de embaixada no exterior, atrasadas, não pagas, fora do orçamento. Obras concluídas, medidas e não pagas, que não estavam no orçamento. Isto não é uma maneira de cortar despesas. Isto é uma maneira de mascarar e postecipar. Nós enfrentamos esse problema e temos um orçamento realista. Isto é, nós temos agora o PEC, a proposta de emenda condicional que limita o crescimento dos gastos públicos. Isto é muito importante. Temos um orçamento realista mostrando para a sociedade brasileira o tamanho do prejuízo que nós herdamos. 170 bilhões de reais. Isto é um valor enorme em qualquer lugar do mundo. E, agora, com a proposta da reforma da Previdência e de outras medidas em prol do crescimento. Em resumo, o país já está andando na direção certa. Agora, é o que eu digo, é normal esta ansiedade, ansiedade para resolver os problemas logo. E, é o que eu digo, comparado com a ansiedade de todos, estamos indo devagar nesse processo. Comparado com o fato que é a primeira vez em 28 anos, desde a aprovação da Constituição, que nós estamos enfrentando o problema da despesa pública no Brasil, é uma velocidade impressionante. Ministro, você tem que ser apresentada hoje, portanto, qual que é a expectativa de vocês? Hoje, o presidente da República deve apresentar a proposta de reforma da Previdência. E a expectativa é que ela seja, em primeiro lugar, bem recebida no Congresso, eventualmente aprovada. Será debatida com toda a sociedade, como deve, como qualquer reforma da Previdência em qualquer país do mundo. Ela tem que ser debatida, mas ela tem uma meta central, um objetivo fundamental. Isso é o que nós gostaríamos de deixar claro para todos. Melhor do que tentar antecipar ou tentar manter uma idade de aposentadoria ainda relativamente jovem na vida, eu posso dizer isso com tranquilidade, a pessoa se aposentar aos 55 anos de idade, 56, 57 ou até 60 anos, está relativamente jovem, pela minha experiência de vida pessoal, eu posso dizer isso. Agora, é importante dizer que mais relevante, o que é crucial para todos, é que todos tenham segurança que vão receber a aposentadoria, porque Previdência quebra. E o Rio de Janeiro mostra isso, outros estados estão mostrando e outros países mostram. Portanto, esta é a meta fundamental, assegurar a todo brasileiro e a toda brasileira o direito de receber a sua aposentadoria, sem dúvida e sem insegurança. Já tem perspectiva de como vai ser a novidade mínima? Não, vamos anunciar tudo isso. Vocês vão mexer mesmo nas categorias especiais? Tudo isso será anunciado hoje à tarde. Ministro, os pedidos de paciência têm a ver com as manifestações que aconteceram ontem? A população está sentindo uma necessidade? Tem uma urgência maior? Não, não, não. A urgência existe desde o dia que assumimos. A urgência existe desde o momento que anunciamos ao país que o déficit público desse ano era de 170 bilhões de reais. No momento em que verificamos que estávamos na maior recessão da história do país, que foi construída durante os últimos anos. No momento em que concluímos que o desemprego já estava, naquele momento, passando de 10 milhões de brasileiros, hoje maior do que isso, chegando a 12 milhões, etc. Em resumo, essa é a urgência. Nós precisamos tirar o país dessa crise. Agora, existem questões políticas, existem questões de toda a ordem, o que é normal. Mas o importante é que já estamos numa rota de tirar o Brasil da crise. Os remédios básicos, aqueles que resolvem a doença, já estão começando a funcionar. A PEC do teto já está sendo aprovada pelo Congresso, as demais medidas. Em resumo, é muito importante que nós possamos, de fato, ver o Brasil saindo desse patamar que tem décadas. Tempo em tempo, nós temos uma crise. O brasileiro está sempre inseguro. Quando achou que estava tudo muito bem, estávamos crescendo e não teríamos mais crise, de repente, o crescimento do pessoal caiu, 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 até entrar nessa recessão de hoje. Nós precisamos livrar o Brasil disso. Estamos criando o caminho para que todos tenham segurança de que, não só preservarão o próximo emprego, mas que cada família tenha segurança que os seus filhos tenham a vida melhor do que os pais. Obrigado. 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 Obrigado.